Estou aqui, direto do Rancho, que agora o Rancho tem shows de rock. E hoje vai acontecer o show da banda Restart. E pra abrir esse show, nada menos do que a banda Ivy, que está aqui, a galera, o pessoalzinho aqui. Vocês devem estar... acabaram de sair do palco. Cansado pra caralho, cara. Cansado pra caramba. Como é que foi o show? Pô, foi como sempre, tocar em Guarulhos é muito bom, velho. Essa galera daqui é demais, mano. É nossa casa, não tem explicação. Pra tocar aqui, velho. É sempre muito bom, sempre. Abrir o show dessa banda, que atualmente é fenômeno aí, né, que é o Restart, o que você acha disso? Ah, velho, é bom pra gente, é bom pra todo mundo, né, que a galera também vê a gente e tal, a gente conquista mais fãs, mais pessoas focam na gente. É legal, cara. É bom pra todo mundo isso. Na verdade, quando houve o convite do Tupé, a gente ficou super honrado por ele ter lembrado da gente. A gente sabe do que o Restart tá fazendo aí, música na rádio e tudo mais. Então, foi um puta prazer pra gente, cara. Bom participar dessa banda, não? É ótimo, é ótimo. Os caras são tudo firmeza, a gente se diverte bastante, todo mundo agitando. É sempre muito bom essa cena bonita aí, com certeza. Manda aqui, curtindo essa banda Ivin, olha, manda aí, fala aí pra Guarulhos aí, recadinho pra chamar show pra vocês. Porra, dia 21, aqui no Rancho mesmo, que a gente vai tocar com o Cardi aqui, Drive-In. Dia 28 tem o Skatea Mixcore que a gente vai tocar. Mano, é só vir aqui, velho, é só vir, vamos curtir o show com a gente. Acessa o nosso MySpace, é myspace.com.br, tem fotolog, tem comunidade. Isso aí, vamos deixando aqui eles irem... Obrigado pela participação aqui, viu? Bem, só queria pedir uma coisa, eu termino sempre falando até mais. Isso virou uma... Toda pessoa que eu entrevisto no final, fala até mais. Vamos falar até mais? Vamos lá? Então vamos lá, vamos lá. Até mais!